Na cidade piedade de Caratinga, um homem de 45 anos foi atropelado pelo próprio caminhão e não resistiu aos ferimentos. A vítima estava em um caminhão trabalhando, né, em uma obra de loteamento. A Viva vai contar isso pra gente aqui. Ô Vivian, boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem dirigiu o caminhão. No momento em que ele descia o morro, que tinha bastante terra, a cabine deste caminhão se soltou e ele foi arremessado para fora do veículo. Neste momento, ele foi atropelado pela carroceria do caminhão, viu? A vítima chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Volto com você. É triste, né, viu? A pessoa sofreu um acidente assim, né, no local de trabalho, olha. Ah, gente, é muito estranho, viu? É triste demais, né? A morte, de todo jeito, ela é muito ruim de se falar, né? Mas quando é um caso desse, a pessoa tá trabalhando ali, o próprio caminhão que a pessoa conduz e trabalha, né, que é uma ferramenta de trabalho, um equipamento, é o responsável pela morte da pessoa. Ah, é muito triste. Nossos sentimentos são familiares aí. E todos os colegas de trabalho, né, que ficam chateados. Daqui a pouco vai ter outra pessoa trabalhando naquele caminhão. A pessoa fica com a memória, né, muito viva da perda do colega de trabalho, né? É, que tristeza. Daqui a pouco a Vivian Dias tá de volta aqui. Daqui a pouco a Vivian Dias tá de volta aqui.